Oi, oi, Charles. Bem melhor agora falar com você. Que bom, Fábio. Como que foi seu dia? Oi, Gui. Boa noite, maravilhoso. Como tá? Meu dia foi ótimo. Foi bom também, meu dia. Como que foi o dia de vocês? Das outras pessoas, nem perguntei antes. É, não, se deserta. Não vou errar. Agora vou ali, tchau. Se cuida. Até amanhã. Até amanhã. Tá bom, Rogério. Beijo, maravilhoso. Até mais. Se cuida. Boa noite. Que bom, Gui. Maravilhoso. É sua primeira vez aqui na minha live? Oi, hominguim. Chocolate? Oh, my God. Mer, chocolate. Consegui essa princesa simpática. Obrigada, Fábio. Maravilhoso. Que foi, João? Choão. Choão. Por que você tá rindo? Eu sempre chamo o João de Choão. Meu dia foi bem apesar. Ah, é verdade, né, Renato? Eu nem pensei muito sobre isso. Tá bom, Bruce. Daqui a pouco volta, então. Thank you, chocolate. Maravilhoso. Chocolate, meu amor. Agora eu lembrei, sabe do quê? Que lançou um chocolate na Cacau Show de pistache. Nossa, gente. Deve ser uma delícia. Vai ser muito bonita. Obrigada, maravilhoso. Sabe de quem que eu senti falta? De mim. Oi, Jonas. Como que você tá rindo pra você, gatinha? Ah, entendi, João. Manda um beijo pra mim. Beijo, Jonas. Maravilhoso. Oi, Ronaldo. Oi, Cássio. Ah, Cid, o que foi esses olhinhos? Vai até aqui, ó. Gente, eu não sei. Eu vou até bater uma meta boa. Gente, me ajudem dando tap-tap na telinha. Compartilhem minha live. Me mandem presentes. Me ajudem a desbloquear minha estar, por favor. Ela é a mais que bonita, legal. Obrigada, Renato. Maravilhoso. Obrigada, Joaquim. Obrigada, Idê, por me seguir. Ai. Vem pra onde eu fui? Na minha live? Não, porque... Vem conversar comigo. Vem cá. Oi, Jonas. Melhor falar com você. Olha a minha roupa. Por que que você colocou assim? Tá, só deixa eu colocar o notebook pra trás. Gente, minha irmã vai ficar aqui comigo, tá? Não por muito tempo, né? Obrigada, Joaquim, pelos taps. Nossa, minha cama tá cheia de coisa. Fica em pé. Você é de onde? Sou de Santa Catarina. Fica nada em pé. Não tem como ficar em pé. Ai, ai. Meu nome é Valmir. Você é muito linda. Obrigada, Valmir. Maravilhoso. Tô pensando em ele. O que ela fez? Cada pedido começou. Eu vou comer uma barra. Ah, entendi. É verdade, Renato. Meu nome é Vanessa. Oi, Vanessa. Seja bem-vinda. Maravilhosa. Faz pose. Faz pose, Duda. Pra ver. Você já aprendeu? Uhum. Tá bom. GP? Eu não sei quem é. Eu imagino se você ser sua irmã. Eu não sei quem é. Eu imagino se você ser sua irmã. Como assim, Gui? Eu não entendi. Meu nome é Valmir. Eu sou Juliana. Como assim? Eita. Meu nome é Senguei. Gente, manda presentes. Me ajudem. Tep-tep na telinha. Conversem comigo e com a Duda. Oi, moça ainda de azul. Oi. Pra quê? Ela tá fazendo pose. Deu certo, Duda? Ou não? Obrigada, Valmir. Maravilhoso. Vocês são amigas? Não, gente. Ela é minha irmã. Eu não sei quem é mais linda. É você ou você? Ah, obrigada. Maravilhoso. Ele falou... Oi, gatinha linda de azul. É pra você. Oi. Sua mãe é linda também. Obrigada. Ela não faz bigol, não. Ela é modelo. Não, é uma brincadeira, gente. Ela não faz bigol ainda. Que coisa boa. Tudo bem, linda? Tudo sim, João. Ah, não. Ele tá pronto com você. São irmãs e amigas. Viu? Tudo bem linda. Sim. Ainda. Deveria? Deveria o quê? Fazer bigol? Ah, tá. Tá. Ainda? Como assim, ainda? Ainda? Que tu não faz, eu acho. Oi, Edu. Isso, fazer bigol? Ah, tá. Olá, MB. Olá. MB? Por que MB, Edu? Obrigada, Tony. Maravilhoso. Pelo Step Steps. Tá, gata. Obrigada, lindo. Maravilhoso. Curtei. Fica aqui mais um pouco. Eles gostam de novidade, gente. Ah, eu sou uma grande novidade aqui. Esse negócio tá na minha cara aqui, né? Ah, tá. Desculpa, olha assim. Deu? É. Tá ótimo. Acho que não tem como tirar. Ah, tem sim, ó. Ah, mas assim dá pra ver você, né? Ah, dá pra gente colocar mais pra trás, assim, ó. Só que daí tem que trazer o note mais pra frente. Por que o note? Porque a ringue tá ligada aqui, ó. Olha o que tá ligada aqui. Isso. Que susto! Sai de cima do meu carregador. Ai, eu levei um choque na minha. Sim, Edu, é minha irmã. Duas garrafas. Obrigada, Edu. Maravilhoso. Sim. Às vezes a gente briga e tal. Na brincadeira, a gente nem briga. É raro. Cara, olha essa espinha aqui, ó. Enorme. Eu ia estourar ela. Coitada. Obrigada, Edu. Maravilhoso. E aí, o patrão. O cara é que vem de bolsa a música. Sim, João. É minha irmã. Oi, William. Ela é bom choque. Eu lembro desse de Mocatuba. Mocatuba. Oi, Jean. Tchau!